Fala aí pessoal, beleza? Seguinte, guys, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que as entregas estão sendo feitas guys, tô tentando enviar o mais rápido possível aqui, cara, envi mais 30 esperar o pessoal aceitar, eu só posso enviar 30 por vez envi 30 nessa e mais 30 na alta conta então fui 60 envi 60 ontem, 120 skins tem muitos skins pra enviar ainda e muitos skins ainda que eu vou comprar, então pode utilizando e fazendo quantos formulários quiser lembrando que meus brindes são ilimitados e esse mês os brindes vão ficar top, cara, já tá top vão melhorar ainda, fica de olho em breve sai aí sobre as duas facas pro maior valor depostado e o maior valor aí, maior vez depostado, né? Vai sair se não me engano de hoje pra amanhã esse vídeo aí e manos, avisando vocês aqui também, cara muita gente não tá sabendo, ó, a gente tá só com 3 formulários aqui, fizeram, cara, só 3 pessoas teve mais gente que depostou, mas só isso tão rolando sorteio além dos brindes do CS Bonet, eu tô rolando sorteio de 2.500 reais de apix no Insane pra todo mundo que depostar qualquer valor com o código PANDÃO ou PANDÃO 30 sim, mano, quanto mais você depositar mais vezes você, quanto mais vezes você depositar mais chances você tem se você depositar 100 vezes de 1 dólar já tem 100 chances de ganhar 2.500 reais, entendeu? e tipo aqui, aqui tem tudo explicando certinho, tá ligado? se você depositar mais dólar mais vezes muita gente me perguntou, ah, se eu quiser participar, se eu depositar 10 vezes de 1 dólar, vai dar 10 dólar vou participar dos 2 aqui, sim se você depositar 50 vezes de 1 dólar pra eu participar de tudo, sim porque o que vai valer é a quantidade de vezes e o valor total, beleza? então sim, vai tá valendo se você depositar picado também, beleza? a gente vai juntar tudo em 9 de sorteio e guys, Insane aqui é top, mano eu prefiro abrir caixa, ser sincero pra vocês mas eu gosto também de Crash, velho e manos, ó, muitos inscritos profita aí, cara tem uns inscritos aí, o M9 mesmo, ó vou mostrar aqui pra vocês o Profit da Semana aqui, ó ele fez aqui, velho com 20 centavos o cara fez 10 dólar e com 50 centavos o cara fez 50 dólar, mano e eu aqui, ó dei uma de M9 agora mesmo, velho eu tô aqui com essa carambite aqui tava com 6 dólar, mas os bonos aqui, ó taquei, eu falei, taquei no foda-se lá no pigrade lá peguei o item mais caro que tinha aqui no pigrade aqui, tá ligado? peguei o item mais caro que tinha aqui que era carambite que eu podia fazer com 6 dólar e ganhei, cara, com 1% mano, olha aqui, cara uma carambite cara, 1.138 dólares com 12 dólar cara, eu ganhei 93 vezes o valor apostado mano, Insane é muito goste, guys se for depositar, utiliza aí, velho o código PANDÃO, PANDÃO30 para você ganhar aí, cara o bônus aí de 30% ou 100% mais um sorteio aí e lembrando que tem brinde também, tá? além do sorteio de 2.500 reais você ainda recebe brinde fazendo formulário, cara tá esperando o que, mano? já vem aí pro CSGONET vem pro Insane, vê qual que você prefere aí, já começa profitando com o código amigo aí ou código PANDÃO Insane, né, cara? e é isso, mano beleza, velho? bora lá, então bora pro vídeo e aí você aí, você gosta de abrir caixas? e de ganhar skins? gosta também? então venha já para o CSGO.net o melhor site de OpenCase que tem além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito nacional cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos você ainda pode utilizar o código AMIGO sim, código AMIGO além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado exemplo, se você depositar 10 dólares você ganha 14 depositar 100 dólares você ganha 140 você ganha 40% a mais você ainda ganha um brinde garantido topsíssimo que vai de 6 reais até 2.500 reais então fique de olhê nos brindes agora e o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra o brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares essa linda Elite Build aqui de 14 reais se você não ficou entre os 30 primeiros que depositou para a K47 não se preocupe para quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa Alpe Deus Minhoca brinde insano ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis o brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo depositou entre 10 e 40 dólares faz o formulário para receber uma dela o brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais depositou menos de 1 dólar não se preocupe tem brinde para você também dessa linda Glock Faro Alto de 3,50 a faca para quem depositar o maior número de vezes no mês vamos dizer que você depositou ali 100 vezes lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais o brinde para o segundo que mais depositar aí no mês em vezes não em valor beleza só vale depositar acima de 1 dólar vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes você depositou 95 você foi o segundo você ganha essa linda da Águas Sombrias revestimento perrujado de quase 500 reais e por último a faca de maior valor depositado quem foi o cara que depositou o maior valor no mês você depositou 400 dólares foi o cara que mais depositou no mês você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek de 1.500 reais e lembrando além disso você ainda ganha os brindes isso daqui é o brinde extra do brinde fora os brindes que você ainda ganha lembrando pessoal o link do formulário na descrição meus brindes são ilimitados não tem limite a gente pode fazer quantas depois você depositar você pode fazer de formulário lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo beleza boa sorte a todos então já comece profitando aí no cssgo.net utilizando o código amigo além de ganhar os 40 coxinhas de bônus você ainda ganha o brindezão top é isso bora lá fiasco com 165 dólares beleza então bora lá não abre muitas caixas fiasco aqui mano e guys essa série de 300 caixas é basicamente o seguinte eu pego um valor x normalmente é pra cima de 100 dólares 200 dólares depende do valor da caixa e abro tudo de uma caixa específica pra gente ver se ela tá com uma boa quantidade de drop se ela tá no profit se ela é uma das melhores caixas do site se ela é uma das piores e eu sempre eu tinha essa série completa de todas as caixas pelo menos antigamente só que como vocês sabem eu tomei muitos strike ano passado por conta de um patrocínio antigo aí do Betzbo com alguma coisa lá que eu não posso nem falar então é a gente vai ter que regravar essa série aí mas beleza né mano bora lá ó por enquanto 2 profit o que eu gosto dessa caixa aqui é que quando vem 1 skin ela paga tipo 5 caixas e ela é uma caixa barata pra quem acompanha tá ligado que eu já tenho eu tive um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui ainda foi na minha conta secundária cara mano vamos ver aqui 568 vamos abrir 3 estamos aqui 7 da manhã tem 750 pessoas no site não deu ruim vamos abrir 2 beleza uma Glock Water Elemental cara isso daqui eu acho que eu não podia pegar nessa caixa ah já peguei mais uma vez ou outra na vida deu bom deu bom deu bom vai visser em capilar e mano eu acho que essa caixa vai dar profit no final do valor que a gente até custou não tenho certeza mas eu acho que vai são muitas caixas que vão ser abertas o vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata mas eu acho que vai valer a pena vai dar um profit assim quem sabe a gente não tira até uma faca já precisou duas facas a caixa de um dólar seria legal tirar uma faca aqui seria muito legal tá dando ruim deu ruim deu bom uma dá ruim uma dá bom mas isso não é muito legal tem que dar bom pelo menos duas depois uma ruim tá ligado porque a gente fica no profit não tá vindo também muito caro passa 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 nossa ela tava rica se tivesse passado vamos abrir mais quatro aqui não deu legal uns 60 vamos ver que vem que vem pra gente bora 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 para para passa guys eu queria muito uma pena splash ou uma faca uma up blaze não seria nada mal essa buzinha é boa essas aqui são caras up blaze até são coisas bem caras mas pelo jeito tá dando ruim por enquanto velho eu não vou abrir todo o valor dessa caixa porque não tem porquê vai ser muito muito mas eu vou começando com 165 eu vou até 65 e depois a gente vai abrir uma outra caixinha com os 100 dólares beleza mas eu acho na minha opinião que vai dar profit aqui até chegar nos 100 na verdade eu vou abrir mais umas rapidinhas ali pra gente ver tá dando ruim por enquanto não deu legal uma rápida não mais uma não é tá dando bem ruimzinha essa caixa pra gente ó de 1 não compensa abrir essa caixa agora de 4 vezes se você abre e vem uma eu acho que compensa mano o que mais compensa nessa caixa na minha opinião é abrir de 10x porque se um skin se você abre 4 vezes e um skin paga 5 caixas 10x se vir duas vai pagar 10 caixas beleza então eu acho que o que mais compensa essa caixa aqui seria 10x mas você pode dar azar igual eu agora aqui e não dropar nenhuma o dia que eu peguei meio que uma marézinha de azar aqui e mano gastamos aqui 85 dólar e ganhamos 46 não deu ruim 124 não vi duas magic e vamos lá ver nossa guys aí ferrou deu ruim já tá ruim seria legal hein não guys estamos saindo então no prejuízo mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais só que a caixa da fiasco não deu bom hoje fazer o que acontece esse foi o o o o o e o o o o o o Obrigado.